Desafio Aqueça-se uma fogueira e Recupere Vida, desafio bem simples e bem fácil, você precisa recuperar 50 de vida. Bom, vamos aqui, vamos, não esqueça, clique em Logitech do Fortnite, clique em Apoiar um Criador, faz a boa, usa o código GabrielGF na aula, já tô sempre ajudando vocês, então me ajuda também e que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Então sim, bora pra partida, let's go, e vamos lá? Só lembrando, lembrando galera, ó, entrem no Equipe Tumulto, tá? A Equipe Tumulto é muito mais fácil pra você tá completando esse desafio, aí você me fala por quê? Porque tem bastante caindo lá, bastante pessoa caindo, então acaba que é meio chatinho, né? Aí no Equipe Tumulto é mais fácil, então puxa uma partida no Tumulto, espera cair no... Vai puxando até cair o teu território no local que eu vou mostrar no vídeo. Galera, olha só, eu tô na Equipe Tumulto e não sei se vai dar certo, eu caí aqui, ó, é esse local aqui. Basicamente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui, vai ter que tomar um dano de queda, e vai ter que vir aqui, e vai ter que usar aqui a fogueira. Aí usou a fogueira, você já completa esse desafio, só que no meu caso, eu não vou completar o que precisa, né? Eu acho, no caso. Aqui, agora foi, mano. Nossa, eu não sei por que o meu jogo tava todo no Equipe, eu tô perdendo um FPS nisso. Aqui ó, bum. Vamos ver, vamos ver. Agora vai, hein. Acho que agora é completo o desafio. 30 de 50... 38... 45... Calma aí. Ai. Vem que tá um pouco mais ajudando. Volta pra cá. E acho que agora completou. Vamos ver. Perfeito. Desafio completo, tá lá. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Agora sim, eu tô com o meu jogo mais liso. Nossa senhora, aquela hora eu não consegui fazer nada ali, porque tava lagando. Apesar que eu tô perdendo um pouco de FPS. Mas basicamente, fez isso, você já consegue completar o desafio, não precisa ser naquela fogueira. É só um local que eu mostrei pra vocês. Tem a fogueira aqui, que eu também acabei de usar, que essa fogueira fica bem aqui nesse local aqui, tá? Bom, só você vir aqui, cair e GG. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. E se possível, usa o código GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais. Agora faz a boa aí. Ó, usa o código GabrielGF na loja e clica no vídeo que tá aparecendo na direita e embaixo aí na tela. Tem o vídeo aparecendo na direita e embaixo aí na tela, meu vídeo é redorio virtual do canal Gabriel Véia. Ou clica no comentário fixado, assiste lá. Fica com Deus, até o próximo vídeo e falou.